Ira do Cleiton, apoio autoelétrica Bom Jesus, farmácia provida, mercado Queiroz, distribuidora e mercearia Resenha, refrigerante, destilado, cerveja e carvão, fone 99447097, Manuel Lanches, Almeida, engenharia e construções. Drogaria Cristal, tradição e confiança. Você comprando medicamentos na Drogaria Cristal, você concorre a mil reais todos os meses. Vem falar com nosso amigo Cláudio, tomar um café, bater um papo. Drogaria Cristal, essa eu confio, essa eu indico. Fale com o Cláudio, da Drogaria Cristal. Em Miração do Oeste tem Hotel Deodato. Sinta-se em casa. Fone 99990-4669. Próximo à rodoviária. Hotel Deodato. É isso aí, o dia receado de matéria. Vamos trazendo agora o que aconteceu agora, já no inicinho da noite, nozinho de tarde, em Pontes e Lacerda. Um caminhoneiro que já estava enjoado de ficar ali parado, resolveu furar o bloqueio, né? E, infelizmente, atropelou um dos manifestantes. Você vai ver aqui, ele está no hospital, passa bem, né? A Polícia Rodoviária Federal prendeu aí o motorista, mas o que marca isso é os manifestantes colocando fogo no caminhão. E, além de tudo isso, você vai ver também um relato de um caminhoneiro, que diz que não são os caminhoneiros que estão paralisados, e sim outros que estão usando a categoria. Veja! Não viu o bagulho doido? Olha lá, o caminhão pegando fogo. Meu Deus! Galera, graças a Deus, eu estou aqui no hospital, estamos com o amigo Pezão aqui, graças a Deus. Pezão, como é que você está, meu irmão? Está bom, graças a Deus. Está bom, tá, galera? Graças a Deus, tem um calo aqui, tem observação, não tem quebradura, não tem nada, tá? Graças a Deus, graças a Deus. Só a mão dele também é inchada, mas foi um esfriamento e... Bom, né, Pezão? Graças a Deus. Esse é nosso patriota, irmão, é nosso irmão, está com nós. Deus é Pai, nós vamos vencer essa luta, galera. Meus, vocês caminhoneiros que estão fazendo vídeos em cima dos cargueiros, vocês que estão dizendo que não aderiram a essa paralisação ilegítima, essa vergonha que estão fazendo com a nossa categoria, eu noto que está aparecendo vários vídeos, vários chofés, vários motoristas de verdade, dizendo que não aderiram à paralisação. Vamos infestar essas redes sociais, certo? Cada um fazendo seu vídeo e jogando. Se você não tem kawaii, você faz o vídeo, envia para um parente seu, entendeu? Que tenha kawaii, está entendendo? Que a gente posta nas redes sociais aí, entendeu? Um bocado de colega meu está fazendo isso, certo? Um bocado de colega meu está fazendo isso, mostrando que os verdadeiros caminhoneiros não estão na maldita dessa baderna, beleza? Então, gente, vamos infestar as redes sociais para o Ministério Público entender que é uma meia dúzia de desocupado, uma meia dúzia de desinformados que querem a baderna somente isso, porque democracia não existe para eles, certo? Vamos infestar essas redes sociais aí, que deixando bem claro, a maioria dos caminhoneiros não está a favor dessa paralisação ilegítima, porque o óleo diesel, lá nas alturas, eu nunca vi na história do planeta Terra, o óleo diesel ser mais caro do que a gasolina, eu nunca vi, minha gente, eu nunca vi, certo? Então, essa paralisação aí é eles que estão obrigando os motoristas a passar. Como eu disse nos vídeos anteriores, o motorista gosta de dirigir, entendeu? Gosta de liberdade, é de andar, entendeu? Não é ficar preso, não, em bloqueios onde um monte de débitos mentais estão fazendo uma só baderna. E eu morro dizendo, vão comer borracha. Vocês vão comer borracha, eu já comi muita. E eu me lasquei, viu? Agora, as minhas paralisações eram legítimas, eram para um bem coletivo. E não fazendo essa ruaça, essa bagunça. Vamos fazer esses vídeos e infestar as redes sociais para o Ministério Público ter ciência, que a maioria quer ir para casa, que caminhoneiro quer ir para casa. A gente sabe o dia que sai, mas não sabe o dia que volta. E agora vocês retardando o nosso retorno para as nossas famílias. Isso é uma vergonha, certo? Eu falo pelo monte de amigo meu me mandando aqui áudio para me tacar nas redes sociais, certo? E vamos fazer isso aí, gente, beleza? Deus abençoe e vamos trabalhar. Deus abençoe e vamos trabalhar.